Fala galera que tá no canal do Tribocortes Obrigado pela presença Não esquece de se inscrever, deixar o like Comenta aí, conteúdo de qualidade Um beijo no coração de vocês Tamo junto Salve BT Achei que tinha tirado Nas férias de novo Sua vida tá fácil, Tami? Por que a minha vida tá fácil? Eu tô pra você Sete meses Mais e mais sucesso É boa essa, Tami Bora CS, Bora CS Bora CS E ainda puxa um Bora CS E ainda puxa um Bora CS Pra disparar E essa aqui, ó Você torce pro Barça? Não, por quê? Porque você é real demais Pra ser verdade Porra, nem entendi Mas Agora Bora CS Bora CS Não entendeu? Não 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 Em primeira mão Estou em contato com uma fabricante de brinquedos Eles vão criar um boneco do lindinho Para enfeitar desktop A mesa do PC, sabe? Não abre o link e veja o link, eles já fizeram o primeiro protótipo de como vai ser o brinquedo, deixa eu abrir o link é isso então ô Prandon é isso, é isso é isso então eu tava achando que era sério eu achei que era sério galera eu achei que ele ia fazer, alguém ia fazer um bonequinho assim, nosso pra poder pôr na loja sim, beleza ah, então beleza ó, o que que a gente vai jogar hoje? mais de sete meses juntinhos que tenhamos um ano muito melhor que dois mil e vinte, vai ser vai ser, vai ser, na verdade é sempre assim né, o ano que começa, a gente sempre fala que vai ser melhor do que o ano que passou, certo? mas sempre vai ser uma mesma bosta nunca vai melhorar já vou falando na real, tá bom galera? nunca vai melhorar, tá? é sempre a mesma coisa porque o que que acontece? na verdade não, 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 não não, não não, não, não não me cancela não eu vou explicar porquê galera eu consigo explicar porquê galera não, não tipo assim não, não ó, tipo assim o que eu tô falando é o seguinte tipo assim você já percebeu que na verdade não existe é não existe nem o tipo assim o ano ele não é real o ano ele não é real galera por exemplo você nasce e você morre só que daí o que que você faz? por exemplo ó, tipo assim o guarda-roupa o guarda-roupa imagina nossa como é que eu vou explicar galera peraí vai ter sorteio vai ter sorteio depois vai ter sorteio no final do mês galera volta, volta ó deixa eu falar um negócio voltei, voltei beleza, voltou ó deixa eu te falar eu não tô sabendo explicar quer ver ó ó eu vou tentar explicar pra você o que eu tô querendo falar ó senão vocês vão me cancelar né ó por exemplo ó vem pra cá comigo ó ó ó se você for ver bem quer ver ó se você for ver bem na vida ela funciona assim ó por exemplo é que nem guarda-roupa gaveta não existe não, não é que não quer ver? peraí ó tipo assim ó ó ó ó ó ó ó ó deixa eu tentar explicar peraí ah é só pegar um quadrado já né ó por exemplo aqui é um guarda-roupa certo? não, não deixa eu só ó aqui é um guarda-roupa aqui é o começo do guarda-roupa né ó aqui é o começo certo? aqui é o começo do guarda-roupa não, não, não o começo é embaixo o começo é aqui e aqui é o fim aqui é o fim do guarda-roupa galera entendeu? certo? aí por exemplo se você for ver bem o guarda-roupa é do começo ao fim o guarda-roupa não é as gavetas as gavetas tá aqui ó ó mas o guarda-roupa ele não é as gavetas eu não tô sabendo explicar pera-roupa tipo assim ó deixa eu tentar ó você nasce você nasce pequeno por exemplo você nasce não nasceu? beleza você você nasce pequeno aí beleza aí tipo você vai viver toda a sua vida pra frente você vai viver toda a sua vida pra frente você vai viver toda a sua vida aí o que que você vai fazer? um dia você vai morrer por exemplo um dia você vai morrer aqui ó aqui você vai morrer ó aqui você morre pétalas 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 aqui é o fim então na verdade a tua vida ela só começa e termina entendeu? só que o que que você vai fazer? você começa a separar por ano ó presente agora agora vocês estão entendendo né ó a gente começa a separar por 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 a gente começa a separar ó toda a nossa vida por ano pra gente poder organizar a nossa vida presente agora meu Deus do céu ou seja é igual gaveta o guarda-roupa ele ele não ele não é a o guarda as gavetas por exemplo ó tipo assim é aqui ó essas partes que a gente separa é o ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 certo? é como se fosse gaveta porque você vai organizando a tua vida nas gavetas mas na verdade o por exemplo vamos supor que a gente tá vivendo esse ano aqui ó a gente tá vivendo ó vamos supor que a gente tá nesse ano aqui ó nesse ano aqui que tá vermelhinho certo? esses anos que passaram aqui ó o ano 1 2 3 4 20 né babá babá esses anos tudo aqui ficou na gaveta galera esses anos ficaram na gaveta entendeu? e a gente separa a gente usa uma separação de ano por uma a gente na verdade a gente é eterno aqui na terra é como se a gente fosse eterno na terra e a gente vai separando por ano pra gente saber quantos anos nós tem em que ano do planeta nós estamos se o ano tem 6 bilhão de ano entendeu? é isso então então pra concluir pra concluir então guarda-roupa não tem gaveta na verdade não existe gaveta o que existe é o guarda-roupa aí a gente cria as gavetas pra poder separar as roupas uma da outra mas na verdade gaveta não existe só existe um guarda-roupa não sei se vocês entenderam galera é igual a vida igual o que eu falei aqui ó usando não existe galera você ó existe só dois momentos da tua vida você nasce e você morre só isso que existe só que daí nesse meio tempo a gente prefere o ser humano inventou o zano inventou o calendário o calendário romano pra poder ir passando pra gente se organizar então o zano é igual gaveta então o gaveta não existe só o guarda-roupa ah se você entendeu entendeu se não entendeu não vai dar mais pra explicar é o máximo que eu conseguir que eu conseguir explicar moral da história não existe gaveta e nem ano a gente criou pra pra poder organizar a vida né o que só existe é o guarda-roupa tá bom eu vou soltar as mensagens de novo pra não atrasar ponte blue salve ponte blue salve então quanto tempo lindinho sem lives do ano passado nada pensei que tinha se aposentado não até pensei em fazer isso mas eu não não então galera concluindo a gente vai falar ah o ano de 2021 vai ser melhor do que o de 2020 vai porcaria nenhuma tá não vai ser melhor porcaria nenhuma vai ser a mesma coisa o que que dá pra melhorar então dá pra melhorar por exemplo o seu jeito de olhar pro mundo o seu jeito de viver você sabia que se você fingir que está com o saleiro invisível jogar sal invisível na língua você sente salgado não pega esse tem alguma coisa lol lol tem meio tem meio tem meio se alguém puder flechar balaço 1 não tem aqui comeu comeu ah vá se fuder tomou uma hênis na fuga